A dupla tragédia abalou a linda mansão. O senhor de St. Clair foi juntar-se a filha no além. E a viúva, voluntariosa e egoísta, não queria ouvir nada. Mas eu sei que St. Clair prometeu libertar Tomás. Bobagem. Negros não devem viver libertos. Vou vender todos os escravos junto com a casa. Não quero nada que me recorde o passado. Nada. Os escravos foram vendidos e o comprador de Tomás foi Simão Legret. Famoso pelo maltrato que conseguia dispensar aos negros. Vamos, negro malandro. Vamos. Não precisa ir bater, não, senhor. Eu vou indo, sim. Foram a plantação de Legret. Arruinada, triste e sombria. Os escravos trabalhavam desde o nascer do sol até a noite. Tomás bondosamente ajudava os outros escravos, impedindo que fossem castigados. Legret percebeu essa manobra e... E quando você ajudou a cara negra, tome este chicote e açoite-a até que a pele saia das costas. Não, senhor. Eu nunca abati em ninguém. O quê? Peça-me o que quiser, menos isso, senhor. Atreve-se a me desobedecer. Nos vai apanhar até cair sem fôlego no chão, negro. E naquela noite, a chibata cantava nas costas de pai Tomás. Agora. Agora pare e jogue-no na cabana. Atirado no chão, pai Tomás, ali ficou quase morto. Duas escravas piedosamente vieram trazer-lhe água e comida. Pai Tomás, nós temos um plano para fugir. Encontre nós no fundo do garpão. Não. Eu não aguentaria. Fujam vocês e... E que Deus as acompanhe. Óbvio, pai Tomás. Sabe o que é que nós vamos fazer? Vamos correr pelo pântano da avó e tentar na casa do senhor Legret e esconder no soto. No soto? É, sim, sim. Ele tem medo de ir no soto. Isso aqui é mal assombrado. Ele tem medo de fantasma. É, vamos fugir esta noite mesmo. Naquela noite, as duas escravas fugiram pelo pântalo. Legret mandou escravos e homens na pista levando cães ferozes. Mas as negras voltaram e subiram para o sótão da casa ficando ali ocultas. O maldito fazendeiro julgando o assombrado voltando sem ter achado as fugitivas. Legret começa a beber. Eu sei quem preparou a fuga delas. Foi esse maldito Tomás. Mas eu hei de matá-lo de pancadas. Ele me paga. Simbo! Kimbo! Pronto, senhor. Traga o Tomás aqui. Vamos matá-lo de pancadas. Mas o que é que foi isso? Não sei não, senhor. Acho que fantasma da casa voltaram. Não. Não é possível. Senhor, veja. A porta do sótão está abrindo. O quê? As duas escravas, envoltas em longos lençóis, desciam as escadas, soltando gritos apavorantes. Os fantasmas! Fujam! Corram! Eles fugiram. Vamos correr e pegar a barca da meia-noite. Nós estamos salvas. Vamos embora. Não podemos perder tempo. No dia seguinte, livre do efeito da bebedeira, Legret ainda tinha esperanças de encontrar as fugitivas. Traz um Tomás aqui. Ele deve saber onde estão as escravas fugidas. Pai Tomás foi trazido à presença do maldoso senhor. E agora, seu negro? Agora vai me dizer onde estão as negras fugidas? Não sei, senhor. Pois se não contar, vai pagar e muito caro. Vamos. Onde estão as negras? Não sei. Não sei. Prendam esse homem no tronco. Vamos. Com mais uma sova, você desata a língua. Batam nele. Vamos, batam! Vai contar, negro? Não sei. Não sei. Fale! Não. Não sei. Joguem esse negro aí no chão mesmo. E a podreza sozinho. Quem é? Senhor, quero saber se comprou um escravo chamado Tomás. Comprei. Por quê? Meu nome é Jorge Shelby. Tomás trabalhava em casa de meu pai. Meu pai faleceu e vendemos metade das terras. Assim, arranjamos dinheiro para comprar Tomás de novo. O senhor quer vendê-lo para mim? Leve de graça. Eu não vendo negros mortos. Ali está ele. Tomás! Jorge! Jorge, meu patãozinho. Mas que alegria. Que alegria, meu Deus. Tomás. O que fizeram a você? E tudo por nossa culpa. Ninguém tem culpa, senhorzinho. Mas... Mas como vai a senhorzinha? E minha esposa? Meus filhos? Vou levá-lo para lá, Tomás. Você vai ser feliz de novo. Eu estou morrendo, patãozinho. Eu estou morrendo. Não, não há de morrer. Meu patãozinho. Dê lembranças a todos. Diga que pai Tomás morreu pensando neles. Tomás. Patãozinho. Patãozinho, não esqueça pai Tomás. Não esqueça o que eu... O que eu... Tomás. Tomás, escute. Tomás. Patãozinho. Patãozinho. Tomás. Tomás. Pobre pai Tomás. Leve. Ele é seu. Não tem o serviço aqui para um escravo morto. Você agora vai receber o que merece, demônio. Tome, Patice. Tome. Você me paga, bandido. Jorge fez transportar o corpo de pai Tomás para Kentucky. A velha esposa de pai Tomás dizia... Ele está contente porque voltou. Passou rindo no caixão. Veja que coisas boas o senhor fez, senhorzinho. Que boa coisa. Jorge, meu filho. Mamãe. Há outra coisa que Tomás teria desejado. Eu vou fazer isso agora. Vou dar liberdade a todos os escravos. Que Deus o abençoe, meu filho. Hoje serão meus escravos que vão ser libertos. Um dia serão todos. Todos. Nenhuma raça ou religião pode escravizar outros na face da terra. Veja, mamãe, veja. Os negros estão felizes porque foram libertos, mamãe. Até parece que ouço a voz de Tomás dizendo... Obrigado, senhorzinho. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.